Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Atila, biólogo, pesquisador e com as minhas células no lugar, por enquanto. Hoje a gente vai ver como a Henrietta Lex morreu em 1951 por causa do HPV, mas continua viva até hoje. Antes de tudo, ao contrário da Henrietta, hoje a gente pode ser esperto e se proteger contra o HPV com a vacina. Por isso, esse vídeo tem o apoio do Ministério da Saúde. Meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos têm vacina grátis em qualquer unidade de saúde, só não pode esquecer de tomar a segunda dose da vacina seis meses depois. E você vai se proteger de um vírus que pode passar anos no seu corpo e causar câncer, como a gente vai ver agora. Em janeiro de 1951, a Henrietta Lex procurou ajuda médica por causa de um calo que ela sentia no seu útero. Com 30 anos, ela foi admitida no hospital da Universidade de Johns Hopkins, o mesmo lugar onde um pesquisador, George Guy, estava há anos tentando cultivar as células humanas fora do corpo. Isso pode ser feito comigo ou com você. Se a gente raspar um pouco da pele e colocar as células que caem numa garrafa ou numa plaquinha de plástico, controlando ali a temperatura, o ambiente e colocando nutrientes com alguma coisa parecida com um caldo de carne, essas células realmente continuam se dividindo como se tivessem no nosso corpo. Mas se elas cobrirem a superfície disponível, como se tivessem coberto a nossa pele, param de se dividir. E mesmo se não ocuparem tudo, depois de um pouco mais de 50 gerações se dividindo, as células morrem, como a gente explicou no episódio sobre imortalidade. Ou quase todas morrem. George e sua esposa Margaret sabiam que um tipo de células podia crescer sem parar por bem mais gerações, as células tumorais. E estavam por anos tentando crescer esse tipo de células sem sucesso, até a Henrietta aparecer. Nas visitas, a Henrietta descobriu que o caroço no seu útero era um tumor. E sem ela saber, o cirurgião que fez uma das biópsias do tumor mandou um pedaço para o laboratório do Guy. Ao contrário de todas as tentativas anteriores, as células da Henrietta cresceram. E como? Elas se dividiam a cada 24 horas sem parar. Uma ótima notícia para o Guy, que finalmente conseguiu cultivar células humanas. E péssima notícia para a Henrietta, que apesar do tratamento, faleceu ainda em outubro de 1951. Pacientes não precisavam consentir nem ser informados de tecidos, sem identificação na época. Então ela nunca soube que as células dela estavam crescendo em laboratório. E as células receberam o nome de Rila. Se dividindo tão rápido e crescendo tão bem, as células Rila começaram a ser enviadas para pesquisadores do mundo todo. Toneladas das células dela foram cultivadas em frascos de vários laboratórios. Mais células do que a própria Henrietta teve quando era viva. Eu mesmo cresci algumas no meu doutorado e foram usadas em uma série de descobertas. Com elas foi possível testar diretamente o efeito de toxinas, radiação e várias agressões em células humanas, o que não resolveu, mas diminuiu a necessidade de experimentos em animais. Estudar como elas se dividem ajudou a entender e combater o câncer. As células Rila foram infectadas e ajudaram a desenvolver o tratamento contra a herpes, gripe, e até serviram para cultivar o vírus da poliomielite, que gerou a vacina Salk contra a polio. Por conta desse tipo de estudo, a gente descobriu que as células Rila são bastante resistentes à radiação. O que inclusive pode explicar porque esse tipo de tratamento não funcionou com a Henrietta na época. Com o tempo, não só a gente descobriu como as células funcionavam, mas também porque normalmente elas não crescem sem parar fora do corpo. O limite de divisões parece ser um dos passos que a gente tem para controlar as nossas células e garantir que elas não vão causar um tumor. Enquanto os tumores acontecem, justamente quando mutações destroem o controle dessas divisões. Mutações que podem acontecer das formas que a gente já explicou no episódio sobre superpoderes, ou que podem ser causadas diretamente por alguns vírus, como a gente descobriu pouco tempo depois. Em 1964, Anthony Epstein e Yvonne Barr testaram amostras de crianças africanas que sofriam de linfoma, um tipo de câncer que o médico que as tratou achava que parecia contagioso. E nas amostras, eles identificaram um vírus que causava o linfoma, que ganhou o nome de vírus Epstein Barr, o primeiro vírus humano que a gente descobriu que podia causar câncer. E nas décadas de 80 e 90, descobrimos outro, o que explicou o que aconteceu com a Henrietta décadas antes. Harold Zurhausen, um virologista alemão, encontrou o vírus do papiloma humano, ou HPV, em várias amostras de câncer cervical. E quando ele testou as células HILA, mais de 30 anos depois delas terem saído da Henrietta, elas ainda tinham traços do vírus. E justamente o tipo mais agressivo de HPV. Vírus como o HPV são invasores de genomas, que conseguem invadir as nossas células e colocar o próprio material genético no nosso núcleo, onde eles podem ficar dormentes por anos. E pra garantir que não vão ser incomodados lá dentro, eles conseguem inclusive sabotar a capacidade de autodestruição das nossas células, que a gente explicou no episódio de imunoterapia. Por isso, alguns tipos de HPV podem causar câncer cervical, câncer de boca, faringe, reto, esôfago, muito provavelmente o que matou a Henrietta. E que a gente pode evitar hoje com uma simples vacina. Ela mesma nunca soube o que fizeram com as suas células, como a Rebex Clute conta muito bem, no A Vida Imortal de Henrietta Lex. Até a família Lex só ficou sabendo em 1975 que as células dela ainda eram cultivadas. E isso porque precisaram de material genético da família toda pra entender a composição genética das HILA. Boa parte das HILA foram distribuídas gratuitamente ou a preço de custo pra laboratórios do mundo todo. Mas mesmo assim, vários kits comerciais dependiam de células HILA e a família nunca recebeu por isso ou por qualquer uso. Só muito tempo depois, com a ajuda da Rebeca no começo dos anos 2000, os filhos da Henrietta começaram a realmente entender o que se passou com a mãe deles, conforme o livro foi escrito, inclusive. O que virou filme em 2017. Pode parecer que o dilema ético de usar ou não material biológico de alguém sem permissão é uma coisa do passado. Mas ainda em 2013, o genoma das células HILA foi sequenciado e quase ficou disponível publicamente sem que a família soubesse. Até os Lex descobrirem e levantarem a questão de que publicando o genoma da Henrietta seria possível saber o material genético dos outros membros da família, como os irmãos dela e os filhos dela. Ao invés de deixarem o genoma disponível publicamente, a família passou a fazer parte de um comitê que julga quem pode ou não ter acesso a esses dados. Conforme sequenciar e analisar genomas fica mais barato e mais acessível, esse tipo de questão é cada vez mais importante. Com a informação genética de alguém, a gente já pode inclusive ter uma noção de como é a sua personalidade e até a fisionomia do rosto. Agora, se você fica preocupado com os dados que o Facebook e outras empresas conseguem quando a gente usa redes sociais, imagina em quantos lugares você já não deixou um pouco do seu DNA pra trás. Nesse episódio, o livro citado foi A Vida Imortal de Henrietta Alex, que é um ótimo livro onde a Rebeca conta como ela conheceu a Débora, a filha da Henrietta, e como juntas elas descobriram mais sobre a mãe. E junto disso tudo vem uma ótima explicação científica sobre as células Hila e um debate muito legal sobre ética. E pra quem quiser saber mais sobre o limite de Hayflick e como a gente controla as nossas células, eu recomendo bastante O Sexo e as Origens da Morte, do William Clark. E no Nerdologia Passada, em que a gente falou sobre imunoterapia, vocês fizeram várias perguntas legais. A tia Emaeda e mais gente perguntou se o corpo não estranha os anticorpos do cavalo. Estranha sim, a gente pode ter reação, tanto que o professor meu da Biologia, que trabalhava com serpentes, não podia tomar mais soro, porque a reação dele contra o soro, contra o cavalo, era pior do que a reação com o veneno. O Rafael Santos perguntou se não teria como fazer um vírus programado pra atacar a célula do câncer. Sim, são os vírus oncolíticos. E o que precisa é o vírus ser capaz de infectar o tipo de célula que forma aquele câncer. E como pra formar o câncer essas células precisam estragar a resposta imune, tumores normalmente são vulneráveis pra vírus que não afetam as células saudáveis. E isso já tá sendo testado como terapia. Pro Jonathan Costa, que perguntou como que o feto se desenvolve sem ser combatido pelo sistema imune, é só assistir o episódio sobre o nosso maior parasita. E pro Sávio Xavier, que perguntou por que a gente tem a impressão de que os casos de câncer estão aumentando, e em alguns casos, como o câncer de pulmão, estão mesmo por causa dos novos hábitos que a gente adquiriu como fumar. Mas a gente também tem melhores diagnósticos hoje, então casos como uma leucemia, que é um câncer que só pode ser pego por teste de sangue, não podiam ser detectados antes. E em muitos casos, as pessoas estão vivendo mais, e chegando na idade em que desenvolvem câncer. Agora, ao invés de morrer de infecção aos 3 anos de idade, a gente morre de câncer aos 80, graças às vacinas. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assine o canal pra conhecer mais imortais, e até a próxima quinta.